A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, o que está acontecendo? Esta é a chave dourada que a feiticeira me falou. A chave que abre a tumba. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus. Senhorita Fairweather, faça-nos um relato. Sim, Capitão. Estamos trabalhando no Omega Megazord. Quer dizer que os outros Megazord estão ativados novamente? No momento, somente o Megazord de energia vital está funcionando. O Diabólico e Olimpo se foram. A rainha deve estar mais errada do que nunca. Regers, estão me ouvindo? Ryan? O que está havendo? Eu descobri o plano da rainha. Precisam impedi-la. E qual é? Ela está tentando ressuscitar todos os demônios do Mundo das Sombras. A cerimônia vai ser realizada. Ryan, perdemos contato. Está me ouvindo? Vai acontecer o mesmo e ninguém irá impedir! Não! 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 Agora, qual é a5000a base? Espero que a 37 pulzbringen foram. O하�anão está Mikezinho. Bom dia! Música Power Rangers, o resgate A rainha pegou o Ryan. E o que a gente faz? Deve tê-lo levado para a caverna da caveira. Eu vou resgatá-lo. Não, Carter. Eu vou. Posso levar o veículo blindado móvel. A rainha não conta com isso. É claro que não. Porque é uma loucura. Eu concordo. É arriscado demais. Carter. Não se preocupe. Eu trago ele de volta. Ora, que bom ver que finalmente estamos conseguindo o mundo. O destino de Lightspeed. Primeira parte. E quero ter certeza de que jamais escapará. Bom trabalho. Agora vamos. O que mais deseja, Majestade? É hora de soltar os Batlins. Eu não quero que aqueles intrometidos, os Rangers, interferam na minha cerimônia. Imediatamente, minha rainha. Pequenos Batlins podem voar. Vão e acabem com tudo que encontrar. E aí, se eu soubesse que você ia fazer essa loucura, eu nunca teria te ensinado a voar. Boa sorte. Obrigado. Acionando foguetes. Sistemas ativados. Alvo localizado. Vou descer. Alvo localizado. Capitão! Capitão Mitchell! Capitão, os Batlins invadiram a aqua base! Acionaram o alerta vermelho! Transição de fase. Capitão. Capitão! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi isso? Não, não pode ser. É um Megazord de energia vital. O que está fazendo? Tudo bem? É um Megazord. Os Batlins assumiram o controle dele. O módulo 4 está sendo atacado. Tchau, tchau. Eles são muitos. Vamos fechar a porta. Isso os impedirá. Liberem a passagem. Você está bem, Donna? Estou. Vou ir por pouco. Vai nos atingir de novo. Se segurem firme. Módulo 4. Já era. Capitão, o que vamos fazer? Capitão! A tripulação corre perigo. Precisamos sair imediatamente. Sair? É. Megazord tem poder de fogo para destruir tudo isso. Vamos embora. Pai, vamos. Aguente firme, Ryan. Eu vou tirar você daí. Vamos, vamos. Por aqui. Todos por aqui. Vamos. Saia. Saia. Por aqui. Por aqui. Vem. Vem. Saia. Para a esquerda. Mantenham a esquerda. Depressa. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Todos dos setores 2 e 3 foram retirados. Ótimo. Acho que todos já foram. Então, vamos nessa. Esperem. Onde está o Capitão Mitchell? Ainda está na sala de comando. Capitão? O que está fazendo? Tudo pelo que mais trabalhei na vida. Acabou. Não é verdade, pai. Você ainda tem o Ryan e a mim. E a senhorita Felwether e os outros rangers contam com você. Tem razão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ele vai atingir o tubo de conexão. Eu acho que isso basta. Eu acho que não. O tubo de conexão foi destruído. Estamos presos. Onde estão todos? Chegou a hora de tomar conta de Marine Bay. A vitória está a caminho. Em breve nosso glorioso palácio irá surgir das cinzas da destruição. Nada poderá nos impedir agora. A vitória está bem. Como estou feliz em te ver. Você chegou bem na hora. A rainha vai iniciar a cerimônia quando ocorrer o eclipse solar. Mas é hoje. É por isso que temos que correr. Temos que impedi-la. Mas antes, vamos embora daqui. Tudo está saindo conforme o planejado, minha rainha. Excelente. Agora vá. Você precisa botar as pedras no lugar. A senhora é quem manda. Ouviram a rainha? Vamos lá. Me siga. Eu esperei muito pela chegada desse dia. Imaginei a destruição quando eu liberar cada criatura horrenda sobre essa pobre terra. É uma pena que não estejam aqui para festejar conosco. O que é isso? Temos um visitante. Temos um visitante. Brian, agora. São milhares contra a Don Waze. Não vamos deixar que faça isso. O que é isso? Isso, isso. Light, spirit, resgate! Poder de Danil! Peguem eles! Oh, não! Patrins, vamos! Eu sempre quis voar desde que era criança. Eu sempre quis vá. Não vá. Eu sempre quis. Vocês estão acabados, Mariner Bill é minha! Temos controle até de seus ordens. Não pode estar acontecendo. Estou colocando a primeira pedra no lugar. Tem que ser conseguiu! Obrigado, minha rainha. Estou colocando as pedras no lugar mofando e me mandando. Isso! Assim que o círculo estiver terminado, a cerimônia poderá começar. E ninguém terá poder para me impedir. Nem mesmo vocês. Continua. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri